Esse é um dos bairros mais charmosos do Rio. Mas além de uma vista bonita e do pão de açúcar, a Urca também tem um museu gratuito e pouco conhecido e uma fortaleza histórica onde fica a praça da fundação da cidade. Na Urca fica o Museu de Ciências da Terra. O museu tem entrada gratuita e ele possui um acervo com vários meteoritos, rochas, fósseis e é um passeio bem legal, especialmente para as crianças. Ali perto fica a pista Cláudio Coutinho, que é bem legal para fazer caminhada e tem um visual lindo. E é onde fica o início da trilha do Morro da Urca. É uma trilha de nível fácil que dá acesso gratuito ao Morro da Urca. Mas vale lembrar que caso você queira subir também para o pão de açúcar, você vai precisar comprar os ingressos do Parque Bondinho. Vale muito a pena também incluir no roteiro uma visita à Fortaleza de São João. É um passeio histórico e lindo demais, mas precisa ser previamente agendado. Deixa informações na legenda sobre como agendar. Para finalizar o dia, nada melhor que assistir ao pôr do sol na mureta, comendo e bebendo. Marca aqui a pessoa com quem você faria esse passeio e me segue para não perder nenhuma dica.